Já que é quarta-feira e quarta é dia de games, fique por dentro das últimas notícias do mundo dos jogos. O jogo Cyberpunk 2077 receberá uma edição Ultimate, que será lançada em breve no dia 5 de dezembro. Essa nova versão do jogo incluirá o jogo base e a expansão Phantom Liberty. O preço esperado para a edição Ultimate é de 60 dólares, em torno de 300 reais no Brasil, ou seja, full price. A versão em disco da edição Ultimate estará disponível apenas para Xbox, enquanto a versão para Playstation 5 incluirá um código e a edição para PC será baixável, ou seja, apenas o Xbox terá a versão física. É o que dá a entender. A última atualização para o nível extra do serviço Playstation Plus adiciona o jogo Teardown, no dia de lançamento, juntamente com outros 8 títulos. O nível extra oferece aos assinantes todos os benefícios do PS Plus básico, além de acesso a jogos para PS4 e PS5. Os assinantes do PS Plus extra podem aproveitar jogos gratuitos, descontos exclusivos e o multiplayer online, além dos jogos rotativos, que são os destaques do extra. A Epic Game confirmou a participação do Eminem no evento Big Bang do Fortnite, onde os jogadores poderão adquirir 3 skins do artista, Slim Shady, o próprio Rap Boy, o Rap Boy, a personagem super-herói dele, e o Marshall Nevermore, do estilo Mafioso. As skins serão lançadas em 27 de novembro e quem possuir a skin Marshall Nevermore poderá desbloquear a variante Marshall Magma ao assistir ao evento em 2 de dezembro. Ainda no universo Fortnite, rumores de uma colaboração entre Fortnite e LEGO surgiram após a LEGO Group postar uma imagem online de uma lhama com peças de LEGO nas características artísticas do universo Fortnite. A colaboração entre Fortnite e LEGO parece estar prevista para 7 de dezembro de 2023, pode introduzir novos recursos LEGO no jogo, como o Workbenchers e o LEGO Stunt Gun. A confirmação oficial aguarda um anúncio da Epic Games e LEGO Group. Suicide Squad Kill the Justice League, da Warner Bros., receberá um teste Alpha para avaliar a infraestrutura online do jogo. Inicialmente previsto para 2022 e adiado para fevereiro de 2024, o jogo enfrentou críticas por elementos de serviço durante uma prévia de gameplay em fevereiro de 2023. O período de teste Alpha está marcado para 30 de novembro a 4 de dezembro e para se registrar, os jogadores devem ter uma conta Warner ou acessar o link de teste no site do jogo e concordar com o acordo de confidencialidade para participar. E é isso para a quarta-feira de games, se curtiu as novidades, deixe seu like e inscreva-se para conteúdo game. Valeu!